Música Bom, bom dia a todos Primeiro, agradecer já de cara estarem aqui e ter um evento como o Latino Air concorrendo conosco e a sala está praticamente cheia, tirando aquele quarto vazio lá Atualmente eu estou trabalhando na empresa Brasil de Comunicação eu sou o responsável, eu sou o gerente de TI lá então a minha responsabilidade aumentou e eu não vou deixar de fazer as coisas técnicas então eu ainda continuo com menos acididade mas ainda continuo sendo um treinador débil e voluntário em Postgres mas não com a frequência desejada Aqui a ideia é um pouco passar para vocês sobre Postgres 8.4 Vou falar, provavelmente a maioria já deve ter mexido, brincado um pouquinho mas a ideia é falar um pouco de algumas coisas que ele tem melhorias, funcionalidades novas e dar uma passada aqui com a palestra de abertura e concorrente com o Roberto Mello eu pretendo ser um pouco breve aqui com vocês e vamos fazer de um jeito mais informal possível então não vou me prender muito em aspectos muito técnicos Eu sou o aparelhinho, eu não sou muito instruído a ler Bom, o tese já tradicionalmente já pagou o micro não preciso pagar o micro com vocês de falar e tal como todo software que tem uma evolução contínua, postgres também Então, muitas das coisas que o pessoal reclamava principalmente lá na série 6, na série 7 elas têm sido corrigidas e evoluídas e algumas funcionalidades que não atendiam as necessidades das pessoas que usavam nem dos próprios desenvolvedores elas foram descontinuadas ou removidas Isso é um pouco parecido com a própria evolução das SPS e aí tem uma representação da evolução do elefante que é um pouco a representação da evolução do postgres Bom, atualmente já tem... Qual é o melhor termo? Bom, atualmente já está em desenvolvimento a versão 8.5 já teve dois comitifestes Então, são festas que, entre aspas, na verdade, são um período no desenvolvimento do postgres que os principais desenvolvedores pegam os pets, faz funcionalidades novas, os erros ou pressões de erros e eles aplicam no postgres Então, mais ou menos, aqui tem um... uma timeline, né? em forma de itens que na versão 8.3 foi lançada em 2008 então teve comitifestes para 8.4 no março, maio e junho um congelamento ficou para... ah, não dizia, ou dois, dois, dois tem outros bugs na palestra Bom, o congelamento das funções foi em novembro de 2008 digamos, os êxodos que foram, os êxodos que não tem, falta uma tradução melhor acontecida, que é aprimorar os pets que já foram feitos fazer pequenas conversões e fazer discussões de API foi em dezembro, janeiro e fevereiro a beta saiu agora em abril de 2009, junto com o FIS e o lançamento foi em junho e julho na 8.4, se for tentar enumerar todas as funcionalidades que entraram ou foram acrescentadas ou mexidas elas dão em torno de 200, ou... perdão, dão mais de 200 e uma das principais é um cara que vocês pouco vão ver principalmente na literatura sobre Postgres, sobre data de documentação é o Visibility Maps qual a principal função dele? ele é... é uma estrutura dentro do Postgres que faz algumas marcações onde estão os dados realmente válidos, que como o Postgres usa o... eu esqueci MVCC? MVCC, obrigado de nada eu estou um pouco afastado da área operacional como vocês viram e o Leandro acabou de me salvar como ele usa MVCC, ele fica com algumas áreas alguns dados que a gente interpreta como dados sujos e como o Postgres fazia essa leitura dos dados quando ele tinha que ler quando você vai fazer uma pesquisa mais, digamos, mais pesada ele lia o dado sujo e o dado válido na consulta e depois entregava só o dado mal que você queria e isso impactava grande na performance então eles implantaram o Visibility Maps que é uma... uma estrutura nova que permite que quando você vai fazer uma consulta você, todos os dados que são inválidos que eles estão dentro da estrutura universitária mas que você não considera como um dado real já são os dados sujos ele ignora e só percorre na consulta os dados que realmente interessam aqueles que são considerados válidos dentro do ASP e isso ajuda muito no... na redução de consumo de I.O. principalmente quando você está trabalhando com ambientes transacionais com RTP que impactam... tem muito I.O. isso ajuda muito a máquina e os servidores a consumir menos recursos ah, claro e isso facilitou porque antigamente quando você tinha que trabalhar fazendo TUNNING no Postgres você tinha uma área no Postgres.conf chamada FreeSpace Map que ela tinha... ela tinha a funcionalidade de ter a... armazenar uma área do... na memória pra você poder rodar o vácuo em outro vácuo com Visibility Maps você não precisar mais então o Postgres inclusive removeu as linhas do FreeSpace Map do Postgres.conf uma outra coisa que por padrão ela já impacta na performance em ambientes grandes é um parâmetro que tem lá no Post chamado Default Statistics Target esse parâmetro ele gera uma estimativa do teu plano de consulta então o padrão antigo se eu não estou enganado era 10 que era muito pouco como você tem bases grandes agora que ele já... por padrão isso já tem... um valor de 100 correto? você que está mexendo aqui eu falo bom apesar que assim não é todo sistema todo ambiente que você faz um ajuste de TUN que vai funcionar a 100% então dependendo do ambiente esse parâmetro vai ter que mexer para mais ou para menos e uma ferramatinha bacana para te ajudar a auxiliar nisso é o PgTano que está lá no PgFounder que ele dá um... ele auxilia você nas configurações básicas de performance ele faz um pequeno questionário para ti com uns parâmetros de memória e parâmetros que você precisa fazer no Postgres.conf ele gera um Postgres.conf mais ou menos personalizado pelo teu ambiente mas algumas coisas de performance que essas realmente impactavam muito na performance do Postgres era uma crítica comum o pessoal reclamar que quando vai retornar um backup do Postgres levava muito tempo em bases grandes e aí você tem um problema de I.O. etc. mas a pessoa reclamava bastante mesmo então na 8.4 em vez de trabalhar o PgFounder em vez de trabalhar com um processo apenas levantando fazendo a carga de todos os os dados que você tem que fazer com a sua base ou com a sua N bases agora o PgFounder trabalha com múltiplos processos então ele divide a tarefa de fazer a o o load de fazer a carga da tua base entre N processos isso ajuda a reduzir o tempo de recuperação de um backup de fazer um restore e inclusive a gente vai ver mais pra frente isso a não tem um outro bug aí mas eu não vou contar pra vocês não então vou passar pra frente uma outra coisa que tinha impactado na performance e é pouco visível pra vocês é o State State Directory o que que esse carinha faz? quando você sobe a instância do post ele tem uma tabela algumas tabelas de estatísticas essas tabelas de artista essas tabelas de estatísticas elas são alimentadas conforme você está usando e conforme os critérios que você adotou pra que elas sejam alimentadas só que isso se você está num cluster e você não consegue fazer a separação lá pelos diretórios da onde ela está sendo usada impacta porque você vai ter IO concorrendo com suas transações só pra alimentar a tabela de estatísticas e aí esse caso específico você pode dizer que uma área da sua memória montada com uma imagem você vai usar ela como um diretório ou como um diretório onde vai ficar as estatísticas como você está usando memória isso vai ter uma performance muito maior também é um parametrozinho assim que vocês falam ah, mas você já pode já vamos fazer em qualquer situação não a manutenção desse tipo de situação ela é um pouco chato você tem que toda vez que a máquina subir tem que criar área de memória criar como imagem montar escrever e tal então é um processo que requeram um pouco de cuidado duas novas duas coisas que entraram ou que me foram mexidas e acrescentadas que também reclamavam muito bom no padrão o Postgres ele tinha na estrutura do algoritmo hash ele fazia oito junções e acima disso se você não mexesse muito na estrutura no postgres.com ou foi muito na consulta você tinha muito problema de performance e era muito difícil de depurar encontrar onde estava o problema então o algoritmo do hash para join ela foi alterada isso permitiu que tivesse um acréscimo de performance significativo e também foi acrescentado a dois novos métodos de join que é o anti e o sem join então na especificação da SQL 2003 2008 como eu disse pode passar tranquilo não tem problema nenhum manda ele foi removido do tolx.com que é para os dba's e administradores de sistemas mais antigos isso ajuda muito por causa de ter que ter as rotinas de fazer o vácuo o autovácuo e foi acrescentado um parâmetro no tolx.com que é o vácuo freeze take-wage que ele tem a seguinte funcionalidade como eu disse o visibility map ele vai lá e faz a marcação dizendo onde os seus dados são são os dados reais dentro das suas tabelas mas se por alguma situação qualquer que vocês tenham no ambiente de vocês que vocês obrigatoriamente tem que passar naquela tabela no vácuo ou no autovácuo vocês podem dizer no plano do post.com que ele vai ignorar o visibility map e vai quando fazer o vácuo vai passar por ali ou desculpa vai passar o autovácuo e vai passar por ali e aí vai ignorar o visibility map mas isso é um parâmetro muito, muito, muito específico fica só como dica o Airbus que estão treinando a qualquer hora e isso também influencia na performance principalmente quando estão no autovácuo uma funcionalidade que foi acrescentada e que pouca gente conhece que é você cancelar um processo quando tem uma consulta que ficou maluca e se perdeu e ela está consumindo o banco e você não quer derrubar o banco inteiro só quer marcar o processo se você acessar as tabelas de sistemas vocês vão identificar que tem como mapear e pegar qual consulta que está consumindo mais o custo da tua máquina e como e qual é o processo que ela está vinculada então na 8.0 foi acrescentada uma funçãozinha pequena chamada pg-cansom-back-end que ela você tem um número do processo vai lá e derruba o processo e você vai ele mata a consulta porém isso não é um um negócio muito legal porque você pode derrubar uma transação pesada interferir no teu servidor de aplicação interferir na tua camada com o teu pool de conexão então na 8.4 foi colocada uma nova funçãozinha chamada pg-terminate back-end que ela termina o atual consulta e termina o processo não de uma forma bruta ela faz de uma forma um pouco mais bonita e mais delicada fica como dito para vocês isso aqui também não é muito muito usado só em lindas mais pesadas do tipo que o Flávio vai comentar quando a palestra dele ops vocês vão ver que minha palestra tem vários dois principalmente quando chega nessa parte aqui eu esqueci de fazer a tabulação certinho então vai perder uma parte das consultas bom uma das informações frequentes do post era que você não conseguia ter granularidade de segurança ou colocar privilégio para usuário ou grupos por coluna as pessoas reclamavam bastante quando vinham de outros mundos como pesquisa de cérebro e etc hoje já é possível você trabalhar com isso então você pode trabalhar com aqui é um exemplo que provavelmente o pessoal do fundão não está vendo mas a palestra deve ficar provavelmente disponível no site do post é um criando usuário fazendo uma permissão de um usuário na tabela ou nas colunas de uma tabela alterando para o usuário e fazendo uma consulta aí ele vai mostrar que está negando e aqui embaixo diz qual é a permissão que o seu usuário tem nas colunas respectivas ah mas aí vocês vão falar pô eu queria mais eu queria fazer por linha por dupla então acho que eles não tem hoje não tem aliás essa funcionalidade ela entrou porque existe uma discussão de alterar é alterar não melhor dizendo adicionar uma funcionalidade de segurança que você trocar a estrutura de segurança de que a gente conhece como DAC para MAC que é mais famoso no jargon de administração de sistema como os S-Linux para quem mexe bastante com eles porém o S-Linux para entrar no post eles tem algumas dificuldades e o cara que escreve ele é bem bom então geralmente os pets que ele manda tem mais de 10 mil linhas e interfere diretamente no back-end do Postgres e aí o pessoal inclusive tem uma palestra do Magnus falando como mandar pets pro Postgres e ele provavelmente vai citar o exemplo do do da Gaico Rei que é o cara que faz o pet do S-Linux mas hoje já é possível vocês trabalharem com o relógio de comum uma das coisas que também o pessoal retornava um pouco e tem um entendimento um pouco difícil é que quando você queria trabalhar com pontificação diferente de caracter ou localização mais específica você não conseguia fazer isso com Postgres principalmente em algumas tabelas não dá pra fazer em todos os casos mas agora no 8.4 você consegue fazer por exemplo localização de português e você tem na mesma sua no seu cluster do Postgres você consegue você quer colocar uma base em inglês britânico Félio você quer me interromper pra falar da da antinpox então você vai esperar né? tá bom então hoje é possível aqui tem um exemplo de como isso é feito basicamente a gente troca o lc colente e o lc type específico pelo idioma que você está mexendo ou a localização que vocês estão mexendo então o lc type ele faz a identificação dentro do Postgres o seguinte ele diz que o a maiúsculo a bem musculo a acentuar com o cras a com o circunflexo ele tem ele é a e todos eles eles estão numa cadeia numa sequência que não é igual a b por que que isso existe ou isso existe e aí tem uma outra função que é o lc colente que é uma uma das fações posix junto com a descentral que ele vai dizer oh então o teu a maiúsculo com a minúsculo com o a vizinho do flex e etc ele vem antes do b que vem antes do c e c cedilha que vem antes do d isso no nosso idioma por que no inglês quando você está usando c cedilha na ordenação que existe na gnbc ele vai pular ao invés de dizer que o c cedilha é junto com o c ele vai dizer que é depois do d lá no final do alfabeto então na hora que está fazendo a ordenação isso interfere no post e interfere com as consultas que se estão fazendo por isso que no 8.4 permite que você faça localizações diferentes de n bases num cluster só do post porém não dá pra fazer codificação de caracteres diferentes ainda que isso existe em algumas bases por exemplo aqui vocês estão vendo pra quem está conseguindo ver vocês estão dá pra lá enxergar o pessoal que está vendo está vendo que a codificação é o tf8 unicode se eu quisesse ter uma iso 828591 ou latim1 padrão de urbano eu não conseguiria fazer no mesmo cluster eu teria que criar um novo cluster isso aqui pra efeito de ambiente isso aqui geralmente é pra ambientes mais complexos que exigem uma circulação maior ele permite agora o post aceita suporte a autenticação de certificado SSL principalmente praqueles que as pessoas que tem usb smartcard quer fazer autenticação com teu cartão ou com tua chave é possível fazer hoje direto na base do post usando SSL antes não dava se tinha que fazer algumas coisas dentro da camada de aplicação no PRPG SQL era uma reclamação frequente que não era possível nas funções que você criava colocar parâmetros como parâmetros tem a igual a 10 a valor igual valor casa a vale a ou não x aqui é um exemplo simples de como isso dá pra fazer atualmente mas eu não vou parar de colocar todas as funções aqui estão aí dentro do mundo mas basicamente é possível você colocar num parâmetro por parâmetros dizer que ele já inicialmente é com um valor específico ou seja numérico ou alfabético etc claro que nas linguagens como nas outras linguagens procedurais como Perl Python TCL Java etc isso é mais tranquilo a linguagem já dá suporte Uma coisa que também o pessoal reclamava bastante é que queria saber estatística de quantas vezes uma função ela foi chamada pelo teu sistema então pra fazer esse mapeamento você tinha que criar uma uma trilha que monitorasse a tua função isso impactava bastante agora você não precisa mais então você tem acesso a uma tabela específica do seu sistema que é pg-state-user-functions e ela vai te dar quantas vezes ela foi chamada quantas vezes ela estava no ciclo quantas vezes ela terminou antes ou só uma pequena funcionada uma que também o pessoal reclamava bastante que quem usava o psq não usa o pg-admin ou nenhum outro cliente para fazer administração ou teste e manutenção no post é o auto-explain o auto-explain ele vai toda a consulta que vocês fizerem toda hora na verdade toda a consulta que vocês fizerem alteração alteração ele vai te dar no auto-explain ele vai com o auto-explain carregado ele já vai te dar o tempo de duração no qual quais ele se percorreu se ele fez secscan flu-scan e etc então é um exemplo simples de um processo que a gente chamou é quanto tempo ela levou qual era o plano dela e o resultado tem uma coisa meio chata no auto-explain é que ele não carrega se você não tiver permissão aonde o post que estiver instalado por exemplo se você fizer a carga dele com um usuário que você não tem permissão dentro do sistema se você tiver com um usuário fulano e a instalação do post você não vai conseguir subir o auto-explain aonde o seu usuário tem alguma permissão do sistema personal que faça que libera isso senão não vai dar carga você pode chamar no postins.com ou chamar na seção como está mostrando aí para vocês uma outra função que tenho cumprido como a primeira a última que eu mostrei para vocês é um caso que é um tipo de dados específico que o pessoal reclamar bastante principalmente quando removeram a conversão implícica é um tipo de dados não sensitivos então tanto faz se você está usando uma maiúscula minúscula bem maiúscula ele vai interpretar assim essa informação como a mesma como um exemplo simples de criação da tabela de uma tabela com os dados com esse tipo de dados no caso específico é o Citex do Citex e aí foi feita uma consulta dizendo com a pesquisa dizendo ah meu valor Ronaldo que tem a santo que é ele vai construir e foi mostrando ali embaixo na pesquisa com a r minúscula e retornando o valor como verdadeiro vocês poderiam criar esse tipo de dados na mão o Citex suporta isso mas para alguns usuários isso era um puxado ou eles não tinham paciência ou não tinham pensamento suficiente então agora dá para fazer com um tipo de dados do Citex bom a gente já está encaminhando o pessoal reclamava muito principalmente quem não usa o peixe de mim que o x-play do post era um saco interpretável não quer dizer que ficou bom mas melhorou bastante porque você o x-play agora retorna menos columnas ou menos informação que antigamente na 8.3 e anterior que é um exemplo simples de fazer uma consulta e ele está puxando as informações é um pouco mais fácil de entender não quero dizer que se é tão tranquilo como que tão fácil tão user friendly como um pg admin mas já dá um melhor entendimento se você está enquanto qual hash de onde está fazendo se é sete scanf ou scanf ou se já está certamente direto uma função que entrou que está no padrão mas que é 2003 e que o David Feta que geralmente vem para o Brasil dar palestra que é um dos deslocadores do Postgres gosta muito e ela é o midfiel recursivo o infiel recursivo permite que o Postgres tenha aquela funcionalidade de recursividade que existe em algumas linguagens de programação e para você fazer um if recursivo você geralmente não faz a declaração do if antes da consulta então um exemplo aqui é um exemplo de Fibonacci usando a possibilidade dele dentro do Postgres como uma consulta simples eu tentei fazer com usar fazer um if recursivo retornando o símbolo do Postgres mas só dá para mostrar no computador que na tela fica muito bonito antigamente para você fazer recursividade você tinha era um pouco mais chato de fazer então você tinha que construir uma consulta grande e às vezes de difícil entendimento então um exemplo é esse que está aí não é consultão tenha ficado grande mas vocês vão olhar aqui dentro eu já estou falando usando o if recursivo com a consulta recursiva e eu estou retornando um dado é um entendimento um pouquinho melhor mas quem gosta muito de ficar funcionando na SQL das coisas legais mas impossível e ganhar tempo outra coisa que o pessoal me amava muito é que quando você fazia uma subconsulta você não conseguia colocar o limite dentro dela você só conseguia colocar na tua consulta ela palha e o que acontecia na consulta filha você tinha um problema que vinha do sucesso que isso impacta na performance mas agora você consegue fazer um limite dentro da sua subconsulta então é mais tranquilo inclusive onera menos de recurso o banco e o sistema operacional não dá não dá não dá não dá não dá não dá uma função uma coisa que entrou também que pouca gente costuma usar direito ou sabe usar com boa propriedade é a busca parcial dentro do futex search antigamente na 8.3 anteriores não tinha o futex search só que permitia fazer um parâmetro completo ou você fazer uma pesquisa com uma variável completa aí um exemplo aqui de uma pesquisa usando o termo DOM e aí se vocês forem olhar embaixo esse esse de baixo vocês vão ver que o termo ah desculpe eu troquei perdão a pesquisa de baixo é você procurando um valor que ele completa aqui dentro então por exemplo se eu só fizer uma consulta numa base ele vai perguntar se a base tem um valor na tua base o termo DOM na consulta de cima na superior eu vou dizer que eu vou procurar o termo DOM em qualquer lugar do campo de pesquisa então se tiver o DOM dentro de uma palavra ele vai retornar porém o futex search dentro do post ele é um pouquinho ele não é ele não é um padrão SQL então ele é não é tão compatível com o padrão SQL que é e é um pouco diferente mas é um recurso muito bom inclusive para ajudar você na performance muito com o comando simples né comando T1 ele exibe todas as comunas de uma tabela entrou é só para mostrar para vocês que é uma funcionalidade muito interessante mas claro como Tica e uma outra funcionalidade é você gerar intervalo por exemplo gerar intervalo de tempo com uma função de generate service então um exemplo aqui ele pode criar acrescentando 5 em 5 ou 50 em 50 em um intervalo de 5 minutos em um período de 5 minutos uma coisa que o pessoal reclamava bastante no PSQL é que você não conseguia editar uma função que estava em andamento por exemplo se você criou uma função e eu usava o parâmetro f usar ela alguma vez e usar o parâmetro f ele vai retornar a fonte da função para você fazer uma modificação aí você faz uma modificação e salva o PSQL automaticamente vai fazer um repleto na sua função e vai colocar no número de dados e o post 18.4 inclusive isso aí está me dando dor de cabeça porque o meu patch não entrou no PSQL por causa disso mas ela tem uma justificativa importante então todas as funções novas que são acrescentadas no de PSQL e PSQL eles tem que ter compatibilidade com versões anteriores aqui nas versões do 8.3 e anteriores se eu sentasse na 8.3 tentasse fazer alguma coisa na 8.2 o cliente PSQL 8.3 se fizer alguma coisa no servidor 8.2 ou anterior algumas coisas não funcionavam quebravam retornavam alguns caracteres estranhos e erros do sistema isso aqui é uma coisa interessante que o pessoal da EnterpriseDB da EnterpriseDB fez criar uma solução chamada PG Migrator que ela faz a migração de uma versão para a outra então vocês olhando rapidamente o tempo de migração fazendo um dump restore normal um dump com um restore paralelizado como vocês viram com o PG Restore que é do 8.4 e vocês vão ver que o tempo é muito menor usando o PG Migrator em dois modos um modo cop e um modo link e um modo link a diferença é brutal a partir do DPS agora bom para fechar possivelmente que deve entrar na 8.5 que é a próxima versão do Postures é a implicação 5 na não que é uma das digamos que a primeira tentativa de colocar dentro do código oficial do Postures na solução de cluster o suporte excelente que eu já comentei com vocês a estrutura de uma de stand-by que é provavelmente a primeira desses três grandes PEDs que estão para entrar no postures é a primeira que deve entrar agora que é o PED que tem a solução mais acabada as referências que eu peguei para montar essa palestra Ops e vai para o PED Obrigado, Fiki Pessoal, antes das perguntas para a palestra dele o pessoal da organização está pedindo aos palestrantes que estiverem aqui presentes me escutando que vão palestrar no auditório 1 e no auditório 2 este é o auditório 2 que por favor passem as suas apresentações para a equipe da 4Linux que está fazendo transmissão ao vivo do evento via internet tá vocês passando a palestra para eles o pessoal que está na internet vai poder acompanhar porque na filmagem não aparece direito o que está aqui na tela tá e eles transmitem através do nosso sistema de netclass então quem está em casa pode acompanhar a palestra ao vivo escutar o palestrante falando e ao mesmo tempo acompanhar a apresentação de slides então todos os palestrantes que estiverem presentes por favor procurem a equipe da 4Linux que estiver no fundo do auditório que vocês vão palestrar tá legal? bom temos perguntas para o Fik eu vou levar o microfone e pego o microfone para você aí perguntas perguntas ali aqui nós tivemos um problema referente à versão 8.3 tá isso eu queria saber se a 8.4 ela persiste agora não é um erro porque a gente tem uma mudança do post B tá na versão 8.1 nós tínhamos bancos por exemplo em um sistema operacional estava em uma codificação no TF8 por exemplo tá e nós tínhamos a versão 8.1 com vários bancos e a forma de verificação que a gente quisesse tinha o TF8 o Brasil o ISO não sei o que e aí o que aconteceu? um novo banco uma nova máquina que nós instalamos a máquina estava com o TF8 né um sistema operacional e quando e o banco que a gente estava migrando levando para ele estava para o Brasil né e e o PostRadio não permitiu que ele fosse levado para o Brasil vamos assim dizer nós tínhamos que mudar o sistema operacional para tentar formar o Brasil para conseguir levantar o banco isso persiste lá é isso persiste então então na verdade tem quem é a melhor pessoa para responder isso o Magnus e o Bruce porque eu não sei o que mudou na estrutura interna do Postgres para tentar resolver o que a gente costuma fazer é um workaround fazer uma gambiada então não se exporta a variável dizendo que a localização do usuário do Postgres que ele vai iniciar o processo é outra além do sistema operacional padrão isso resolve o problema assim na gambiada mas não resolve de vez e tem uma particularidade que aí é uma opinião guia de algumas pessoas que é incentivar que as pessoas que todos do mundo deixem de usar o Matin ou codificação específica do seu país comece a usar o Unicode porque o Unicode é uma codificação que o carácter universaliza todos os padrões então na função antiga ela tinha um ou um para o chinês para outra coisa que costuma quebrar muita coisa porque não tinha uma padronização não tinha uma identificação o Unicode é isso tem que se resolver porque ele já está preparado para suportar todos os idiomas que existem no mundo esse tipo de problema que você está citando com um detalhe a mais que é que o pessoal reclama mas o recurso computacional hoje justifica Unicode ele oneda um pouco mais o teu sistema operacional e o computidazo mas como todas as aplicações hoje estão na nuvem então você não sabe como o seu servidor na outra ponta qual a localização que ele está qual a codificação ele vai estar então se vocês continuarem usando MAT1 se precisarem fazer integração com web service etc vai ter problemas então eu recomendo bastante que não usem não por causa específico disso mas todo cara que vai manter amigos assim acaba tendo esse tipo de problemas então eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta mas mesmo que eu trabalho eu uso imposto porque assim todas as vezes que eu vou fazer um pick-up e não retornar ao invés de ele retornar uma mensagem de pick-up concluído ele retorna sempre um erro porque saber se dessa versão não vai continuar não vai continuar resistindo-se então não foi isso assim eu faço pick-up faço as fadadas e os dados estão corretos mas ao invés de ele que dá uma mensagem de conclusão não dá um erro tudo um erro cara eu juro que a gente teria que olhar pra ele porque não é não é uma mensagem de como se estava retornando um erro que tem alguma coisa de errado na estrutura de dados ou no sistema operacional por exemplo eu já encontrei problema que não era do banco específico mas era do mesmo sistema de arquivos que ele tinha na verdade o problema era custódia que ele corrompeu um pedaço do índice do sistema de arquivo de arquivo então teria que olhar o erro pra saber qual problema se é um bugger do post por exemplo a gente procura procura e não acha olhando a informação e a informação não acha a diferença não vamos pegar o erro e dar uma olhada a gente tem um monte de gente aqui que pode te ajudar acho que o evento inclusive a gente produzir a trazer esse problema pra nós vamos a fim é legal traz o hacker talk né é também vale o hacker talk tem mais perguntas aí pro fake gente lá atrás vamos ver esse microfone funcionar lá bom dia eu gostaria de saber um pouco mais sobre a replicação síncrona que foi só citada pela versão 8.5 você vai ter replicação pra tipo de dados igual a bloco que era um grande problema de várias replicações e se como é que vai ser a centralização da nova situação a replicação síncrona é um trabalho do pessoal da NTT ou do MEC lá na Japão e ele tem a estrutura muito parecida com o Oracle DataGuard então ele pega os arquivos de logs transacionais os logs minados do Postgres e manda pra um outro Postgres que ele tem a propriedade lá o WallSkiver ou o WallCenter que faz esse tratamento como você está trabalhando com a replicação eu tenho muito muito pé atrás que a gente começa a entrar no debate de clusters replicação e ambientes distribuídos tanto que as pessoas quando vão me conversar comigo ou começam a explicar problemas triviais que eu sei que já não estou relacionado ao planejamento mas a replicação síncrona tem uma queda de performance porque ela não é igual as outras estruturas de replicações famosas que todo mundo conhece e mas ela geralmente ela dá uma degradação pelo menos quando eu tinha visto aplicado os testes e feito os testes de 10% na atual performance total isso depende de cada de aplicação e ambiente que vocês estão trabalhando porém a estrutura dela é muito robusta porque ela está se propondo não é uma obra transacional eu estou mandando pro baixo não estou mandando por comitê duas partes não estou mandando nada querem entrar com a massa mais alta do banco de dados ela é bem consistente e não gera problema não se estiver bem montado não gera problema de corrupção Eu vou falar um pouco sobre replicação, acaba que a gente mistura um pouco de replicação com clusterização, e a minha grande preocupação é toda a replicação ainda mais síncrona a perda de performance, a tempo, a gente não pode garantir, por exemplo, como... Eu gostaria de saber, por exemplo, como vai trabalhar os dois serviços, e gostaria também de ver sobre o problema de replicação com bloco, porque algumas dessas ferramentas hoje disponíveis não replica o tipo de dado bloco, mas são arquivos. E gostaria de saber de onde esse ponto partiu da replicação síncrona. Se eles partiam de pele pro, se eles partiam de PG plan, ou se é uma coisa nova. Para quem está mexendo mais no post, que a replicação síncrona proposta pelo pessoal do Japão, ela já existe há algum tempo, e é uma linha de pesquisa, de PT, não me vale a qualquer empresa. Mas era uma linha de pesquisa da empresa que eles trabalham, que não tem nada a ver com nas estruturas que a gente conhece hoje, tanto que elas... eu conheço elas já tem uns 5 anos, desde o primeiro protótipo. Eu, Fernando, tenho restrições grandes de usar bloco dentro do ponto de casa, porque os blocos não funcionam exatamente para todos os tipos de dados iguais. Mas cada implementação é diferente, e o Diogo ele deu uma palestra muito boa sobre o bloco, e disse os problemas de replicação. Teoricamente, a replicação síncrona que os japoneses estão trabalhando, ela resolveria, porque o bloco está dentro do banco e ele vai acumulando uma pinada. Mas eu não, confesso que eu não testei nem vi as discussões a respeito. Bom, pessoal, última pergunta para o FIC. Minha pergunta é também com relação ao UTF-8. Você falou aí de umas soluções, e eu também vi uma solução que dizia que você podia criar um novo database, passando uma opção template, né? E usava template zero e usava um pouco o que quisesse. Eu tentei fazer testes assim e chegou a funcionar, numa versão pré-revisual do 4. Eu queria saber se isso é válido ou se você não mencionou, porque não, não vale mais. Eu não mencionei porque eu não sei. É, eu não testei todas as coisas. É que eu sou... Eu sou tão... Tecnicamente sou tão favorável ao UTF-8 que esse tipo de teste eu costumo testar só quando alguém reclama e a gente tem que mexer, então... Vou botar um recado no Light In Fox. Então esse ano o Dixon não pôde vir ao evento, porque ano passado eu fico responsável pelo Light In Fox. A ideia do Light In Fox ou palestras leves é uma forma divertida, descontraída e... digamos um pouco tensa para quem vai falar aqui, porque você tem menos de 5 minutos para o nosso recado. Então se vocês quiserem participar e falar qualquer coisa relacionada a post, você quer falar, contar a história da sua mãe com post, da sua namorada com post, ou um caso desastre, solução, benefício, sucesso. A última palestra do evento será o Light In Fox, que terão várias palestras pequenas como essas, são o que a gente está pedindo, se vocês querem participar, é se inscrever, montar seus 4, 5 slides, ou 1 slide, ou 1 slide, a gente vai montar um botão e vamos fazer uma sessão bem divertida de Light In Fox, que vai iniciar o evento. Eu estou responsável, eu não confesso que eu não queria dizer direito, mas eu sei que já tem 4 pessoas inscritas para participar do Light In Fox, se vocês quiserem falar comigo aí no poder novo por aí, eu posso falar mais a respeito e vocês vão ouvindo falando comigo para poder participar. Queria agradecer ao Flávio, recomendo que vocês assistam a palestra dele, ele, digamos, pegou o abacaxi que eu larguei lá, a caixa econômica federal, e queria agradecer e dizer que vocês se divertirem no evento, pegarem as coisas que tem em boas, e se você conversar com um tarifo maravilhoso, obrigado a todos. Obrigado para o FIC, Tesson, obrigado pela presença de todo mundo aqui.